Olha, o preço já está estampado aqui no vídeo dianteiro, 27,990, você leva essa van que é uma passageira, até uma ao custo-benefício, o Bicinho falou que ela tem um monte de requisitos que vale a pena o cliente só tudo confirmar. Perfeitamente, esse carro já vem com duplo ar condicionado de série, abertura das portas laterais, dos dois lados, muito bom, neblina dianteira e traseiro, rádio MFM com entrada MP3, um grande porta-mala caso precise, bancos reclináveis, dois anos de garantia com assistência 24 horas. E carteira de habilitação B para dirigir, gente, olha só que bacana, 27,990, é isso mesmo, Thelma? Preço de tabela, 31,990. Certo. Vou fazer esse carro 27,990, não vou cobrar o ar condicionado. Muito bom isso, olha, aproveita essa promoção aí, últimas novidades com essa mamata, com esse desconto, vem correndo para cá, olha, esta é uma Xangã, Multimotors, é a concessionária que está te esperando aqui, então, na Mário Turinho, Thelma? 11,45. Qual o telefone de vocês? 33,71,70. Vou comprar a sua passageira, vem agora.